Açafrão Açafrão Música Cadê os garotos? Por que tanta demora? Ay, açafrão de águila da Itália! O Gusto disse que é excelente Ainda bem que a Coroa gosta de culinária Isso sim é culinária Aquele Gusto é milho A boa culinária não é para os fracos de coração É para mentes criativos, corações fortes As coisas até podem dar errado Mas não deve deixar ninguém definir seus limitaes A partir de sua origem, o único limite é sua alma O que eu digo é verdade, qualquer um pode cozinhar Mas só os que têm coragem sempre se destacam Pura poesia Mas o sucesso durou pouco O restaurante de Gusteau perdeu uma de suas cinco estrelas Depois da crítica arrasadora do maior crítico gastronômico da França, Anton Ego Foi um duro golpe para Gusteau E o chefe deprimido morreu pouco tempo depois E por tradição, com sua morte, seu restaurante perde outra estrela Gusteau morreu